É, de manhã eu não fiz nada, passei mal a manhã inteira, complicado, e tô sem luz, tá? Sem luz, o pessoal tá agora que tá arrumando, a viação que estourou toda, não tinha que pegar fogo lá nos ônibus, e nós vamos começar a semana, nossa tosse é causa do cheiro de alguma coisa química que tá exalando desse drone, tá? Eu não faço ideia o que que é, olha, vem faltando até um trem aqui, eu não faço ideia o que que é, mas é alguma coisa química e forte. O povo continua colocando produto químico nos drones, e depois não quer que estraga. Não tem nenhuma carta, nenhum sinal de fumaça, nem nada, e eu tenho que adivinhar quem é o dono, porque eu perdi os contatos, eu não uso mais o WhatsApp, a única solução que eu consegui foi parar de usar o WhatsApp. O povo fica numa insistência, achando que, olha lá, ligação, deixa eu ver, primeira ligação, se travar o meu vídeo eu devolvo o drone. Não vou usar mais o WhatsApp, então a pessoa vai ficar respondendo o WhatsApp e me passar só o que é conveniente. Perguntas idiotas do tipo, tá pronto o meu drone? Nem vai chegar o meu conhecimento mais. É, o gimbal do cara se deu mal, né? Será que ele faz movimento de subir e descer? Não. Ele voa? Nossa. Uma pessoa pediu pra eu postar aqui, como que eu restauro um motor queimado. Ô gente, não faz uma pergunta besta dessa, não. Não posta uma besteira dessa, não, sério mesmo. Vocês não vão me ver aqui ensinando a fazer um reparo. Eu falo sobre defeitos, características dos drones, mostro seus interiores, mas não vou ensinar vocês o meu trabalho, não. É necessário vocês irem atrás de uma escola de robótica, de eletrônica. Bom. Aqui nós temos a seguinte situação. Nossa, o drone do cara tá todo desmanchando na minha mão, cara. E dá até medo de saber o que é esse produto que esse cara passou nesse drone. Eu vou dar uma parada no vídeo, eu achei que ia abrir rapidinho, mas eu vou demorar um tempão pra abrir isso aqui, cara. Muito avariado, né? A base da carcaça dele tá péssima. Tá solto, tá bem... Giroscópio, Fletes. Não tem algum produto químico que eu não faço ideia o que quer, mas tá com um cheiro tão ruim. Vamos ver o que vai sair aqui, né? Então, nós começamos a manutenção com o seguinte. Parem urgente de apertar hélices de drones. Olha lá, rompeu os fios, né? A minha... Meu sexto sentido diz que... Veio uma chavinha igual essa daqui, no drone. O dono foi lá descoladamente... Agora tá bom. Isso se lascou, né? Então, peguem esse negócio aqui e joguem fora. Pega e joga fora. Isso não foi feito pra você. Mandaram isso aqui junto com o seu drone, pra você quebrar o seu drone e comprar outro. Quanto mais drones você compra, mais dinheiro o fabricante ganha. Ele tinha que mandar alguma coisa pra você estragar o seu drone. Senão ficaria muito na cara. E mandou a chavinha. É... Aqui nós vamos parar, viu? O cabo flat dele não tem a menor condição de ser recuperado. O motor também não. Comeu demais. É... O povo anda mexendo nos drones, né, cara? Andam mexendo à torta direito. A pessoa simplesmente recebe o drone e fala... Não tô gostando que tá aqui. Vou melhorar. Agora só um óleozinho da WD. Olha só. Tá virando uma máquina. Ah... Ah... É agora. Agora vai. Ah... Ah... Opa, 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 opa... Vai bater, vai... Pum! Recebeu o seu drone da China. A sua parte do serviço é só voar. Não fazer reparos no seu drone. Vai estragar. O cabo flat dele já era, já era. Não há o que fazer aqui. Além dele romper, ele deu curto. Não está pra eu mostrar no detalhezinho. Cadê? Cadê? Uai. Sumiu minha lente. Deve ter sido no dia que eu tava fazendo uma fantasia muito louca, que eu fui numa festa. Sumiu. Minha lente dançou aqui. Não, não. Eu usei ela agora há pouco. Ela tem que estar por aqui. Droga, hein? Hoje eu tô numa lerdeza. Bom, vai sem lente. O flat rompeu e entrou em curto. E com relação ao motor, não vai rolar, não. Não se acha desse motor pra comprar. Só o braço inteiro. Então aqui o dono vai ter um gasto um pouco alto. E o detalhe, eu não tenho cabo flat. Vai ter que encomendar da China. Então parem de mexer no... Uh! O daqui também tá. O pessoal aperta o negócio, parece que tá com ódio do equipamento. Olha aí. A mesma pessoa me ligando, olha aí. Eu tô fazendo assim. Quando a pessoa liga a primeira vez... Porque eu não vou atender mais o WhatsApp. Eu não vou ter o aplicativo WhatsApp nesse celular. Já troquei chip, já arrumei uma pessoa pra atender o WhatsApp e e-mail. E mesmo assim tem gente que pensa assim... Ah, não. Não quero falar com essa moça, não. Eu quero um contato direto com ele. Vai sonhando. Eu tenho direito a minha vida particular. Olha aí. O tanto que esse cara apertou isso aqui. E aí eu tô fazendo... Eu tô... Trocou a política de dois strikes. Quando a pessoa liga uma vez... E eu não atendo... O telefone só aparece o número ali. Só que se a pessoa liga a segunda vez... Corta um vídeo que eu estiver fazendo. Olha lá. Mais uma outra pessoa, ó. Olha, então, gente. Esse daqui vai guardar... Olha, aqui. Nossa. Agora que eu vi isso. Tá torta. Esse daqui vai guardar. Eu não tenho flat aqui, não. Feia a coisa, hein. Aí quando a pessoa liga a segunda vez que trava o meu vídeo... Ela atrapalha o meu trabalho... E atrapalha outras pessoas... Eu corro lá e devolvo o drone da pessoa. Sem reparo nenhum. É. Tem caçar linha direto. Contato direto. Contato direto. Eu sou um ET pra ter contato direto? Difícil. Então tá. Esse daqui vai parar, né? Não tem jeito. Esse vídeo vai servir de alerta pra que você... Pare de cutucar o seu drone quando chegar da China. O seu drone chegou... Ele alcança 100 metros, 200, 1 quilômetro, 10 quilômetros. É aquilo ali que ele vai. Nada que você fizer na sua casa... Vai transformar o seu drone numa máquina mortífera. Tirem essa ilusão da cabeça. Vocês estão arrebentando com o drone de vocês. Sai caro depois, né? Nossa, vamos olhar por alto aqui. Um braço desse, 200. Um cabo flat tá em torno de 100 e cacetadas. Deve tá... Não. O cabo flat desse drone é mais caro. Vamos ter que ver. Mas aqui a princípio... O cara não vai gastar menos de 400 reais. Era só não ter apertado um parafuso. E aliás, esse drone tá com cheiro estranho. É alguma coisa química, tá? Só que eu não consegui identificar o que que é. Olha. Pegou, tirou da caixa, calibrou, voou. A parte de vocês é só essa. Quando cai, é outra pessoa que vai terminar os serviços seus. Beleza? Então é isso aí. Parem de cutucar drone. Vai dar ruim demais. Eu tô com a cara redonda porque eu tirei a barba. Até eu me acostumar vai ser um saco. Tchau. Tchau.